Veja acontecer naturalmente Eu não quero ver você chorar Veja que eu vou ser com a gente Nosso caso vai terminar Veja acontecer naturalmente Eu não quero ver você chorar Veja que o amor encontre a gente Nosso caso vai eternizar Você já disse que me quer Batou a minha eternidade Quando está gostando de mim Viga longa de saudade Que a missão de seu viver sou eu Seu todo bem não acredito Eu não tô novidando disso Só que eu tenho muito medo de me apaixonar Essa vida já passou na minha vida É você me ajudando a superar Eu não quero ser mal na sua vida Veja acontecer naturalmente Eu não quero ver você chorar Veja que o amor encontre a gente Nosso caso vai eternizar Veja acontecer naturalmente Eu não quero ver você chorar Veja que o amor encontre a gente Nosso caso vai eternizar Você já disse que me quer Você já disse que me quer Eu tô na minha eternidade Quando está gostando de mim Viga longa de saudade Que a missão de seu viver sou eu Já tô no vivo agredindo Eu não tô novidando disso Só que eu tenho muito medo de me apaixonar Essa vida já passou na minha vida E você não me ajuda a superar Eu não quero ser mal na sua vida Veja acontecer naturalmente Eu não quero ver você chorar Veja que o amor encontre a gente Nosso caso vai eternizar Veja acontecer naturalmente Eu não quero ver você chorar Veja que o amor encontre a gente Nosso caso vai eternizar Nosso caso vai eternizar Nosso caso vai eternizar Muito obrigado Muito obrigado